Bom dia pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar viajando pro litoral, é um vlogzinho, enfim. Mas começou bem porque eu esqueci o cabo do drone e eu estava na casa dela. Boa! Então temos que buscar. Bom pessoas, a gente conseguiu já passar porque é um cabo carregador e a gente já está caminhando a praia. Então assim, sempre lembra, se você for ter uma gravação no dia seguinte, isso é imprescindível que você não esqueça cabo carregador, bateria, enfim. Isso pode comprometer a sua produção se for algo pra um cliente. Imagina se você não tivesse esse inversorzinho que eu tenho pra carregar no carro. Isso poderia te prejudicar muito, te atrasar muito e comprometer o seu nome. Então fica a dica, não é isso? Não é isso? Então let's go! Bem-vindos, vamos lá! Corujá! Corujá! porque estava sem vaga nenhuma em Pitangueiras e é legal também, é um pontezinho legal. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.